Ladies and gentlemen, I'm Boys and Girls. Hoje vamos começar a nossa noite de terror na casa dos caçadores de Lelite. Renato Cassia é um cara que tá zoando. A baseada seguinte começou, tá oficialmente aberta a temporada da noite de terror na casa dos caçadores de Lelite. Pra quem caiu de paraquedas no canal não sabe o que tá acontecendo. Recentemente o Renato chamou, fez uma lista com alguns nomes de pessoas pra passar uma noite aqui. Pra gente fazer alguns testes com ela ao decorrer do tempo. E essa pessoa na minha luz que é Táspio. Táspio, um dos maiores streamers da Twitch, um dos maiores streamers do mundo e do Brasil. Hoje vai ter a oportunidade e vai estar nos dando a oportunidade de tê-lo aqui para participar e talvez ser um caçador de Lelite e ganhar um super prêmio. E a segunda pessoa que temos aqui, pra quem não sabe, é ele, Vini. Vini, ele que sempre quis ser um caçador de Lelite e hoje atualmente pega a irmã do Léo. E agora temos aqui ele, o cria dos crias, ele. Chama, pai. O cria master. O cara que veio cravejado. O coronado já amou ele. Ele chegou cravejado, o coronado falou, esse é meu cria. O cara é de cria. Esse é meu bicho. Mas ó, seguinte. Primeira coisa, pra ser um caçador de Lelite, eu quero que vocês respondam a pergunta. O que precisa pra ser um caçador de Lelite? Lealdade. Muito bom. Já ganhou uma boa resposta. Coragem, né? Não tem medo. É muito bom. É o coragem, né? Coragem. Legal. Vocês falaram... Coragem não tem medo mesmo. As coisas, assim, tipo que você. Eu falei lealdade que eu uso o Google, eu levo muito essa frase comigo e eu sempre vejo o Renato posto. Sim, lealdade é cima de um grupo no WhatsApp, que chama lealdade, chama de tudo, que tá todos os hunters. É isso. Então, muito bem, parabéns. Então é o seguinte, eu vou fazer o tour e vou apresentar a casa dos caçadores de Lelite. Aqui é uma casa dos caçadores de Lelite, tem vários quartos, tem uma coisa, essa casa é uma casa que já aconteceu muitas coisas. O plano já veio aqui, já fez umas macumbas, já fez muita coisa, então é uma casa que tem um espírito bem carregado por conta das coisas que a gente faz. Inclusive, é uma casa pra onde a gente traz o que a gente acha nas lendas. Então, querendo ou não, é uma coisa pesada, é um... É um arpesar. Então é o seguinte, pra começar, bem começado, eu vou distribuir um colete pra cada um, pra vocês estarem bem trajados. Eu sou papai. Então é o seguinte, ó, vamos ver aqui, eu acho que esse aqui dos anelos, acho que ele é uma magrinha, acho que ele fica bom. Ô, papai. Não, o cara vai cravejado com camiseta avilone, caçalena, mano. E aqui, Vini, vai ficar zica. Então cada um coloca os seus coletes, fechou? Esse colete aí é estilo, tá ligado? Tamanho PP. Você quiser uma maior? Esse aqui, é esse? O cara é magro, mas ele é alto, cara. É. Aí, eu tava me tirando do meu shape, mano. Vamos vestir os caras, viagem. O Renato já usou esse colete aqui? Não, mano, o colete do Renato é inusável. Só ele não ia tomar mais banho. Lá, ele. Grande broxa, tem um colete pra ajudar vocês. Porque aqui o colete realmente é difícil por, tá ligado? O colete dele aí. O que que a gente fez aqui? Eu só enfio a cabeça. Lá, ele, meu Deus. Aqui, ó. Já era, pai. Aí, pai, acabou. Coloca aqui, coletado. Top. Colete do homem ninguém usa? Não, mano. Só ele, né, irmão? É tipo um carro, tá ligado? Beleza, todo mundo. E, rapaziada, ó. Estou aqui também com o Coronado. O Coronado vai passar essa noite com a gente. Vai nos ajudar, certo? O Coronado já foi um caçador de lenda elite. Porém, por algumas adversidades de faltas. Para, não é faltas. Ele foi eliminado. Ele foi eliminado, rapaziadinho. Enfim. Mas hoje a gente vai ajudar. Você ajuda segurando a câmera nesse vídeo? Demorou a marcha. Demorou? A gente vai coisando. Então, se preparem. Você vai pagar mesmo tanto que o Leo paga, né? Porque de câmera? É, de câmera mesmo. Ah, eu vou pagar uma esfria. Ah, isso é exatamente isso que ele paga. Eu vou distribuir aqui uma vez depois. Mas vamos lá começar o nosso tour pela casa. Lembra? Essa é uma casa de gravação. E é uma casa onde não moramos. Então, pode ser que esteja bagunçado. Então, tudo bem. Entrando na casa. Entrando na casa, a gente já começa. É direito. Todo mundo com o pé direito. Uma sala. Uma sala bem grande. Tá ligado? Uma sala bem grandona. Ó, a gente tem... É prazer em ajudar o Play 5? Não, é. Mas o outro só joga o tempo o dia inteiro. Deixa eu... Eu vou assim ver aqui. A mídia, papai. Aquele cantinho ali, ó. Vai estar liberado? Hã? Vai estar liberado? Isso é pra eles pegarem o game. Então, mano... Fifinha deles. Tem o Playstation. E aí, o que vocês acharam aqui dessa parte? Por que a gente vai faltar quebrada? Pra vocês adivinhem. É, o mundo sentou. O mundo sentou. E não é, Zé? Cada vez que eles sentaram tudo, ele quebrava. Ele ia mudando. Quebrou todos. Tipo assim, por mais que ela querendo ou não é uma casa bem moderna. Só que, tipo assim, você... Mano, ela dá uma pegada de ser só de... Só pra vocês entenderem. Tá ligado? É. Essa casa, ela estava abandonada há mais de 10 anos quando a gente mudou pra cá. Sério? Sério. E ela tem um único morador. Esse morador tem uma história muito pesada que eu não vou contar pra não estragar a nossa noite. Mas eles morreram aqui, tá? Temos aqui uma cozinha, certo? Aqui a nossa direita. Daqui a pouco a gente vai lá. Porque pra lá, família, é um lugar com o Oripido. Eu vou fazer um vídeo exclusivo explicando pra vocês o que é ali, tá bom? Uhum. Que é a sala das relíquias. E o Renato me deu uma ordem muito importante, tá ligado? O que é essa menina aí? Não, não. Isso aqui não. Isso aqui é, tipo... Ó, falei. Tem coisa de lendas, tá ligado? O que é isso? Isso aqui é uma foto real. Ó, eu vou mostrar pra vocês, editor. Você apareceu aí, borra. Isso aqui é uma história de lenda. Uma criança que... Morreu numa lenda, querido. Deixa eu ver. E a gente achou a foto na casa. Então, lendo as coisas que a gente acha nas casas, a gente traz pra cá. E a sala das relíquias tem muita coisa. Então, vamos ir pra lá, pra gente mostrar agora pra vocês os quartos. O que vocês estão achando do comecinho? Mano, eu tô achando o clica aqui, ó. Nossa. Parou, parou, parou. Voltou. Você tá falando sério? É sério, é sério, é sério. Não, é sério, não, é sério. Não, é sério. Tá com algum botãozinho aqui. Que botãozinho lindo? Eu tô segurando a câmera. Ó. Pera. Você tem que falar. Tem alguém aí? Vem pra cá. Mano, eu não sei o que aconteceu, cara. Ó. É sério, é sério, é sério. Olha aqui, mano. O que aconteceu nessa porta? Ou algum bagulho de favor aí? O que aconteceu? Seguinte, rapaziada. Rapaziada. Vocês estão na nossa brincadeira. Não, não é. Não foi, mano. Por isso que o Renato pediu pra gente passar a leite aqui, mano. Vocês precisam sentir e ver. Igual eu falei, não vamos nos dispersar, tá bom? Aconteceu? Calma, todo mundo junto. Não fiquem longe. Porque se é realmente essa casa de noite, ela acontece algumas coisas. Então, ah, vindo agora. Mano, olha, mas não fica longe. Por favor, todo mundo junto, tá bom? Bora. Vem. Mano, essa porta, ela tá estranha, mano. Por que tá estranha? Por que tá sem maçaneta? É, por que tá sem maçaneta? Não tava sem maçaneta? Não, não tô. Ela tá mexendo. Mas tá tentando ver aqui, tá bom? Mano, a porta tá mexendo sozinha. Não, não tô, não. Mano, aqui eu tenho torcida. Tem alguém aqui que ia dizer esse bagulho de verdade. É mesmo. Mano. Aqui são os coisos. Ah, fora eu tava de boa aqui dentro. Já tô assim, desmoronado. Já tá com medo, né? Já tá com medo, né? Vem pra cá, rapaziada. Não se parça não, não se parça não. Vambora. Não vão, vamos de barulho do papo. Não se parça. Mano, vocês não viram nada ainda. Você para. Vai, macho. Você tá com as mãos cruzadas, ô, gagão? Vem, vem. Vem, vem. Tá com medo na frente, tá? Vou parar pra você pegar isso. Ó, aqui é o meu quarto. Tá, rapaziada, ó. Esse aqui é o meu quarto. Aí você pode entrar, aqui não dá. Mas você mora aqui? Não, esse meu quarto já informei. Já que aqui foi um quarto que... Você dorme no chão? O boto ligação da minha cama, a cama apodreceu. Eu falei, a gente não dorme muito aqui. Então, tipo, o boto fudeu com o meu quarto e não arrumou, tá ligado? Ó, não. Tipo, me lascou mesmo, tá ligado? Então, esse aqui é meu quarto. E o que é isso aqui na parede? A gente tem que ter um esboço, é... A grande, o boto e eu numa foto que a gente tem, aí precisa ser uma arma. Porque no começo foi uma batalha de quarto, tá ligado? Ah, quando o boto usava a touca ainda, né? Isso. É, ele tava a moneda, a moneda aí de lado, tá ligado? Ah, é. O boto tá fino. Tá, fiz tudo. Aqui agora é o quarto do boto. Pra mim é um quarto mais legal, que ele fez bastante coisa legal. Eita, porra, que susto, viado. Foi isso? Calma, calma. Foi isso? Caraca, as armas. Pode entrar, pode entrar pro mundo? Ai! Que grito foi esse? Não! Não, quer ele, velho! Quer ele! Foi ele! Que guiado foi ele! Não foi, cara. Eu não consegui ver. Eu não consegui ver. Mano, a porta de um lado bateu. Não consegui ver. Mano, até deslocou o bagulho ali aqui. Mano, não tem nada aqui. Nada, sim, mano. Eu falei, vamos focar. É, mano, não é porra essa, né? Mano, é lá. Foca no vídeo, pá. Eita, pega. Eu manjo aqui flash, hein, pai. Ó, aqui tem algumas armas que depois eu vou apresentar pra vocês. A gente vai poder usar, tá bom? É, pra alguns... Vamos pegar uma já pra ver ou não? Não, por enquanto. Bora não? É, pra ter o horário certo, tá bom? A gente vai ter que aprender a manusear as armas. É, porque essas armas, elas têm o seu jeito certo de manusear, tá? Então esse é o quarto do bolo. Vocês vão poder escolher esse quarto também, pra vocês quiserem dormir aqui, legal. Eu não quero dormir nesse quarto não, cara. É um quarto bem legal. Eu posso pelo menos usar da crise na mão? Hã? Esse aí pode, esse aí pode. Tá, pode. O taco pode. Tá, então, geral, bora pra lá. Ai! Putz! Que susto, véi! O Tassio tá em choque. Você não vai aguentar duas horas aqui dentro. Eu tô no susto, mas eu não tenho medo. São sustos! Não é por nada, mas os dois que ele tinha que deu, galera, foi... Pessoal, coloque o replay do vídeo do Tassio. Ai! Tá, vamos focar. Faltam dois quartos. Lembrando, já vão olhando os quartos, porque vocês não têm que escolher um barco pra vocês ficar. Tá? Então, a gente pode dividir o quarto. Qual que é o mais assombrado? O mais assombrado é o do líder. Nossa, imagina se o do líder é o pior. Sobreira até queimou. Ó, agora a gente vai no quarto da Tene, tá? Ó, ó. Tá porra! Caralho! Calma, calma, calma. De onde foi isso? Brincadeira tem hora. Calma, Tassininho. O que que acontece? Como é que é uma região muito longe da cidade, é muito vento que bate. Ali tem os banheiros, tá bom? Mas vento dentro da casa, por enquanto os vagem, tem o silbo de arma. Não tem ojada na meta. Não serve pelo filme, o pique-lique-se, o que já é mal, mano. Acho que a gente lida com isso todo dia. Aqui tem dois banheiros e tal. Esse aqui guarda a dano. Então, ó, vem cá geral, vocês compinem, lembra? Não dispersa, mano. Tô mundo juntinho, tá legal. Ó, esse aqui é o quarto da Tene. Não zoa, rapaziada. O bagulho é cedo, meu. O que é, João Marcos? Mano, mas o que que tá escrito ali? Você é... Ah, não. Segui uma... Uma pôster do Boto. É o Boto de cueca. Meu Deus! É, é o Boto de cueca. Tá, enfim. Vamos lá, falta o último quarto, que é o quarto do líder. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá com eles, Corona. O líder do líder é o pior, que é na minha visão. Mas é o maior... Puxa na frente, pai. Puxa a frente. Puxou. Mano, lembrando, vocês estão sendo avaliados o tempo todo. Vocês estão sendo... Limpa. É o vento. Ele tá pegando. Vocês estão sendo avaliados o tempo todo. Então vai lá. Pode abrir? Pode, vai lá. Vai, Zanello. Começa a lanterna aí, tu. Dá uma lanterna pra mim aqui, pra mim filmar aqui. Então, esse aqui é o quarto do líder, tá? É o maior quarto da casa. Tem um monte de coisas, tá ligado? E esse é o maior quarto. Eu ficaria com esse quarto se fosse vocês. Eu também faria. Eu que é o quarto do líder, tá ligado? Se puder escolher uma... Tem uma hidro, tem... Mano, se a gente for pela lógica, o quarto do líder é muito grande. Então pra gente continuar junto, a lógica é todo mundo ficar nesse quarto. Mano, vocês são... Eu tenho medo desse quarto. Tá, mas se todo mundo estiver junto... Sabe o que não é pior também? Ele fica com, tipo... Ele fica na quina da casa, com duas entradas. Exatamente. E naquela janela, aquilo. Do jeito que eu vou dormir aqui, ele viu coisa. É o vento, é o vento. Não desperta não, não desperta não, é o vento. Ih, mãe, fecha a porta, vem fechando devagar, Beto. O vento vai vir, pá! Esse aqui... Mas tá tudo aberto, você não é? Ah, não, é, mano. Eu falo pra vocês, velho. Essa casa é uma merda. É melhor você levar. Enfim. É, não, relaxa, relaxa. Relaxa. O que é que vai vir? Não, deve ser eu vir zoando o instrumento. Tô contigo, pai. Vamos lá fora, vamos lá fora, que não vai ter esse perigo de ir dessas coisas. Vamos por aqui, ó. Não, não tá, você chamou mais alguém? Não. Não tem ninguém que você chamou aqui, não veio? Nós? Não. Era só eles mesmos? Vamos lá fora, vamos lá na... Deixa eu ficar... Deixa eu ficar... Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Só bora. Vem por aqui, vem. Caralho, já, mano. O que tá acontecendo essa porra, mano? Tá diferente essa casa. Fio, eu ando com a mão fechada e outra lanterna. Eu não sabia de nada. Mano, por que o Renato mandou a naivinha hoje aqui, mano? Acho que o Renato tá usando a gente. Vem pra cá. Tá. Ó, enfim, galera. Seguinte. Essa foi a casa. Essa é a casa, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado da casa, porque aqui vocês vão passar a noite, tá? A noite é que tá começando. Aqui é muito... Sabe aquele clima de terror mesmo, velho? Tipo assim, ainda mais as corujas. Por isso que hoje é a noite do terror, mano. Parece muito, mano. Tipo aquelas... Isso não é feito de som não, tá, galera? As corujas mesmo. As corujas mesmo, tá ligado? Tá friozinha ainda, mano. Tá muito clima de terror. Sim, sim. Então é o seguinte. Eu vou mostrar agora pra vocês só, só pra finalizar. Um lugar muito secreto que é proibido mexer, tá bom? E é só eu vou pegar uma partezinha e é isso aí. Preparados pra começar a noite? Não. Vocês vão ver agora. Eu vou fazer agora. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Fiz um tour pela casa com os meninos. Faz os barulhos estranhos, mas isso aí o Coronado já tá acostumado. A gente sempre vê, sempre acontece. Então assim, a gente já tá bem acostumado com isso, tá ligado? A gente não tá muito não. Eu já fui em casa, mas nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Sim. Em lenda, essa é isso. Eu já correu de cara com pedaço de pau tentando matar nós. Pra você ter ideia. É, o intruso, lembra? Aham. É, não. Essa casa acontece muita coisa, mano. De verdade mesmo. Juro. Então, se preparem. Lembrando, vocês estão sendo avaliado o tempo todo. Tá ligado, tá? O ponto que ele ganhou com a roupa, ele perdeu no grito. Não deixa ele trocar, não. Filma isso. Filma a pose das pernas. Tá confortável. Não, bora lembrar aí. Quem teve a coragem de puxar a frente. É, o Zanella foi muito bem. O Zanella foi muito bem. Pernal na aberta, marrento. Entendeu? E posturado. É, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, vai deixando muito seu like, deixa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Junta a nós, valeu, falou aí. Fui. Tchau, tchau.